Vamos girar com a nossa reportagem lançada em São José dos Campos no último fim de semana. O Guia do Cristo Redentor quer reforçar o turismo religioso na nossa região, alavancado agora pela conexão entre a cidade e o Rio de Janeiro por meio da malha aérea. Muitos católicos escolhem o Vale do Paraíba para renovar a fé. O chamado turismo religioso fomenta principalmente as cidades de Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá, que recebem cerca de 15 milhões de visitantes ao ano. O aeroporto de São José dos Campos é uma ferramenta fundamental para receber turistas de todo o Brasil de forma rápida e ágil para o circuito religioso da região. Ele está a menos de 100 quilômetros dos santuários de Nossa Senhora Aparecida e Frei Galvão e a 110 quilômetros da Canção Nova em Cachoeira Paulista. O Brasil desce em São José dos Campos, nós estamos aqui a menos de uma hora da Basílica, as pessoas vão e fazem a sua devoção. De lá, eles decidem, por exemplo, nesse final de semana, um final de semana, eles sobem a Serra da Mantiqueira, vão desfrutar Campos do Jordão e toda aquela belíssima região. Ou então descem o litoral norte e vão desfrutar uma região que tem algumas das praias mais bonitas de todo o Brasil. Então é muito valor agregado, realmente é um destino que só vai crescer. Como o aeroporto de São José dos Campos faz conexão com o Galeão, no Rio de Janeiro, o governo estadual criou a Rota Cristo Redentor para aumentar ainda mais o turismo religioso. O secretário de Turismo fez a conexão entre o Rio de Janeiro e São José dos Campos e também participou de uma missa no Santuário Nacional para celebrar a parceria de São Paulo com o Santuário Cristo Redentor. Nós estamos aproximando, nós estamos vendo diminuir a distância entre dois dos maiores símbolos religiosos do Brasil. Nós estamos levando os Cristos de São Paulo para o Cristo e trazendo o Cristo Redentor para os Cristos de São Paulo. Considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro recebe 2,5 milhões de turistas. O cartão postal carioca também é representação de fé. Criar uma convergência positiva entre os santuários, possibilitando inclusive a internacionalização da devoção à Nossa Senhora Aparecida. O estado de São Paulo tem 66 estátuas do Cristo Redentor, segundo o Guia do Cristo Redentor lançado em São José dos Campos. Sete delas estão na região do Vale do Paraíba. Em Taubaté, a imagem de 23 metros abraça a cidade. Já em Paraibuna, o Cristo Redentor oferece uma vista panorâmica da cidade. Vai procurar cada dia criar aquilo que chamamos de geminação, esse encontro entre santuários, entre monumentos, estabelecendo um calendário de atividades positivas, de iluminações, de campanhas e de religiosidade. Certamente o turismo religioso vai ter uma nova perspectiva a partir dessa integração. Estamos muito felizes por isso e certamente não faltarão braços abertos.